Então a Priscila falou Nessa questão agora do coronavírus Toda a questão do álcool gel Até na live que eu fiz Como contornar a quarentena Até falei bastante sobre vocês mostrarem O que vocês estão fazendo Porque alguém falou que as pessoas não querem que vêm na casa Por causa do corona Você tem que mostrar o que você está fazendo Eu tenho apartamento de Airbnb Todas as minhas reservas foram canceladas As pessoas não podem viajar Agora a gente está recebendo gente que precisa se isolar das famílias Então o que a gente está fazendo? A gente está mostrando o processo de higienização A gente deu um upgrade na limpeza E a pessoa que ajuda a gente com essa limpeza Toda a proteção que ela está usando Álcool gel nela e a higienização E isso deu muita segurança Não é uma loja Mas das pessoas falando Eu vou nesse apartamento Como que eu sei que essa superfície está higienizada? Quem ficou aqui? A gente tem enfermeiro, por exemplo Que está trabalhando no hospital das clínicas Que não vai voltar para casa Porque tem um idoso lá em casa E idem para restaurante Que está fazendo delivery Então isso estava em um relatório do Google Sobre o coronavírus no mundo Então é muito importante que vocês deem essa visibilidade também A Renata Branches Que tem um bônus muito legal também no curso Ela está fazendo também Alguns conteúdos com relação a isso Também tem mencionado bastante Mostre o que você está fazendo para a higienização Então não é só falar A gente leva na sua casa Dê essa segurança Porque se essa é uma objeção É um medo das pessoas Você vai ter que mostrar Só falar Ah, não pode deixar Então assim, mostra Mostra que vocês estão chegando lá de máscara Enfim, às vezes tem a vental Pode usar até a capa de chuva A Dani lá Que limpa lá nossos apartamentos A gente pegou uma capa de chuva bem reforçada E ela põe Antes de entrar no apartamento Até para não contaminar a própria roupa dela Luva O álcool gel Como que está sendo higienizada as sacolas Quem está fazendo delivery de supermercado Também está com essa questão Quer dizer, a pessoa vai pegar aquela sacola Aquelas caixinhas Quantas pessoas pôs a mão naquela caixinha Então tem várias lojas falando disso também Então mostre que vocês estão Com esses cuidadosos de higiene E enfim Está todo mundo junto nessa Vai continuar acontecendo E aí